Bem, amigos, foi no passado fim de semana que, pela primeira vez, se realizou na Ilha Terceira o evento Wine e nas Horas. Foi ali no Centro Cultural de Angra do Heroísmo. Entre várias empresas esteve presente a Açor 9 Estrelas. Temos connosco o seu proprietário, o Sr. Leonel Mendonça, que nos vai fazer um balanço daquilo que lá se passou. Sr. Leonel, foi positivo a sua presença no Wine e nas Horas? Foi, sim, positivo a nossa presença no Wine e nas Horas. Nós demos a provar, não há muitas referências, mas, com isto, ficou muita gente a perceber que dos vinhos que nós temos lá e que levamos para lá, são vinhos de grande qualidade, de muito bom preço. Levamos também para lá os vinhos do Porto de Pacheca. Levamos um vinho branco e frisante de Vila Alice, que é um excelente vinho para este verão, para acompanhar qualquer prato. Levamos o vinho de cheiro Ilhas de Bruma. Este, sim, já estudado, enfim, com uma garrava de 750 mililitros, uma garrava com dignidade, com uma boa rotulagem para o mercado da restauração, e que é para acompanhar os nossos pratos gastronómicos, não só para os visitantes, que agora são cada vez mais, e assim com isto, completar, enfim, uma gastronomia açoriana que muito é procurada pelos nossos visitantes. Portanto, então, um evento que foi positivo e é para continuar. Sim, a Açor não tem como conduta participar nesse tipo de eventos, que sempre ajudam a passar o conhecimento sobre os nossos produtos, que são não simplesmente de muito bom preço, mas de boa qualidade. Muito obrigado, Sr. Lionel, pela sua, portanto, participação neste evento, e, portanto, que seja sempre um sucesso aquilo em que o Sr. se aplica. E assim, amigos, foi, portanto, as palavras possíveis aqui com o Sr. Lionel da Açor 9 Estrelas, e já sabem, quando quiserem bons vinhos, bons preços, qualidade, ali na Vila das Lajes, é só entrar, visitar, e serão sempre bem recebidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.